Fala pessoal, beleza? Eu sou Wesley Martins e esse é o Se Torne Investidor, o canal que transforma devedores em investidores sucesso. E eu convidei mais uma vez aqui para o canal o nosso amigo Carlos Costa do canal 3 por aí, já um parcerasta que já fez live com a gente, já fez vídeo aqui no canal, e eu trouxe ele aqui para dar algumas dicas de como aumentar o limite para 2021. Acredito que muitos de vocês estão com dificuldade de aumentar o limite, principalmente nesse momento aí pós-crise que os bancos estão fechando um pouco a mão e não aumentam o limite de ninguém. Então agora é a hora de você aumentar esse limite para 2021. Se você chegou agora no canal e tem dúvidas sobre o assunto de dinheiro e cartão de crédito, provavelmente não é inscrito do canal Se Torne Investidor e provavelmente também não é inscrito do canal 3 por aí. Então vai na descrição desse vídeo, tem o link dos dois canais e se inscreva para acompanhar os melhores vídeos. E também venha fazer parte do nosso grupo VIP no Telegram, lá tem conteúdos exclusivos, você não vê aqui no YouTube e também não vê no Instagram. Carlos, primeiramente seja muito bem-vindo ao canal. Sempre está bem-vindo aqui, sempre traz um conteúdo muito bacana. E já para começar, primeiro se apresenta para o pessoal aqui para eles poderem conhecer um pouco do seu trabalho. E já vou lançar uma pergunta aqui para depois você já começar, que é como aumentar o limite do cartão de crédito. Bom, galera, me chamo Carlos Costa, vulgo miserável. Faço parte do canal 3 por aí que te ensina a conquistar crédito de verdade. Também sou criador do treinamento à fórmula do crédito que já ajudou mais de mil pessoas a conquistar crédito de verdade. É ser cliente Select, é ser cliente Van Gogh, Uniclass, Personalité, Prime. Tudo que você precisa aprender para chegar nesse nível está no treinamento à fórmula do crédito no canal 3 por aí. E respondendo a sua pergunta com relação ao aumento de limite, se você só tem um cartão de crédito daquela instituição financeira, o uso daquele cartão vai te ajudar a aumentar o limite. Mas antes que alguém pense que eu estou aqui dizendo que é para utilizar o crédito de forma descontrolada, não é isso que eu estou falando. Utilizar o limite do seu cartão, sim, vai fazer a instituição financeira entender que você está precisando de mais limite. Algumas instituições, como o Banco Itaú, como o Banco Santander, que tem o serviço de avaliação emergencial, muitas vezes até preferem te dar uma avaliação emergencial, você pagando aí R$18,90 mensalmente e utilizando às vezes até o dobro do seu limite para não ter que aumentar aquele limite, a instituição também ganha por um outro lado. Então, sem sombra de dúvidas, o segredo não é você dar um passo maior do que a sua perna, falando popularmente, colocar a mão aonde você não alcança. Você, sim, precisa utilizar o limite do seu cartão. Vamos dar um exemplo prático aqui. Você tem um limite de R$5.000, você quer um aumento desse limite, mas você não utiliza nem 50% desse limite. Logo, não faz sentido a instituição financeira aumentar o seu limite, mas visando que você não chega nem perto dos 90%, dos 100% de uso total do seu limite. Para, de fato, falar o que vai fazer o seu limite aumentar, a gente tem aquele básico do relacionamento, de pagar sempre a fatura em dia, sempre o total, evitar o parcelamento, evitar fazer renegociações com aquela instituição financeira, É claro que informações negativas, oriundas de outras instituições, pelos birôs de crédito, com certeza vai atrapalhar qualquer tentativa de aumento de limite, manter o seu nome limpo, sempre fora dos birôs de crédito, como Serasa complica, como eu gosto de falar, Boa Vista. Temos o COD, temos SPC Brasil, então ter uma saúde financeira é essencial para que você tenha aumentos nos limites de crédito, seja ele cartão de crédito, financiamento, tanto imóvel, financiamento de veículo, crédito pessoal, uma pessoa que tem um histórico de crédito ruim na praça, sem sombra de dúvidas, nem com um ótimo relacionamento, ela vai conseguir que o banco dê mais crédito para ela. Uma coisa que eu vejo muito acontecer é o seguinte, muitas vezes o cara já está se enforcando, e quando ele já está prestes a ficar totalmente endividado, ou até mesmo ficar com o nome sujo falando popularmente, muitas vezes ele corre para a instituição financeira para tentar um crédito a fim de tentar resolver aquele problema latente, a instituição financeira logicamente já nega, projetando que ele muito provavelmente já não vai mais conseguir arcar com aquela dívida. E uma dúvida, eu acho que muitas pessoas que estão nesse vídeo vêm por conta do Nubank, que o Nubank tem aquele famoso grande limite de R$50, e muitas vezes esse limite é, na verdade, uma oportunidade para a pessoa ter um crédito com o Nubank, porque ou o Nubank ia reprovar aquela pessoa, mas para não reprovar ele deu o limite de R$50, correto ou não? Então, essa é uma pergunta muito interessante, eu sempre vejo por esse lado. Assim como o próprio Banco Santander aprova o cliente com um limite baixo, para poder conhecer aquele cliente melhor, o Nubank, não só o Nubank, que outras instituições também estão agindo dessa mesma forma. Eles estão oferecendo um limite menor, um limite muito baixo, vendo qual é o comportamento daquele cliente com esse limite, que a gente pode dizer que é ínfimo, um limite de R$50, e esse aumento vai acontecendo gradativamente. O Nubank tem trabalhado desta forma, na verdade. Quando ele aprova um limite de R$50, o próximo aumento é para R$400. Ele tem criado esse padrão. Então, um cliente que não tinha possibilidade de ter o cartão Nubank até com um limite de R$400, R$1.000, R$2.000, R$3.000, o Nubank foi lá, deu uma oportunidade, deu um limite de R$50. Olhou o comportamento, conheceu aquele cliente, continuou a análise, que é constante, futuramente dando uma probabilidade de ter um limite maior e crescendo como se fosse uma escadinha. Bom, então claramente dá para ver que nesse momento, até o aumento de limite, é importante que a pessoa entenda como é o funcionamento. A pessoa acha que tem alguma fórmula mágica, tem alguma forma de mular o sistema e assim conseguir aumentar o crédito. Então, na verdade, você precisa ter informações e saber como funciona o banco de fato. O aumento de limite é algo gradativo. Então, não é porque você colocou ali que você tem uma renda alta que você vai aumentar o seu limite ou porque você tem crédito alto em outro banco que você também vai ter crédito alto no seu banco atual que você está pedindo cartão. O que você precisa é mostrar para o banco que você tem conta, que você realmente está interessado em utilizar o serviço dele e que você também tem dinheiro para pagar essa conta. Porque é por isso que o banco não te oferece milhares de reais de limite logo de cara porque ele ainda não te conhece e não sabe qual é o seu poder de compra no momento. Então, nesse momento, mesmo que você tenha um limite baixo, é interessante você ter a paciência que é algo importante e que você consulte mais informações. Então, o que eu te indico nesse momento para você aprender mais sobre esse assunto é visitar o canal do Carlos porque lá ele explica tudo. Ele é especialista nessa parte de análise de crédito e com certeza ele vai te ajudar mais. Então, se você tiver dúvidas, deixa nos comentários, visita o canal do Carlos para você poder ter mais informações e se você quiser estudar mais a fundo desse assunto e se especializar mais sobre crédito, tem o treinamento do Carlos que é a fórmula do crédito que lá você vai ter um acompanhamento de perto e também você vai ter vídeo-aulas te mostrando como funciona de fato o sistema bancário e como funciona esse processo de análise de crédito. Carlos, primeiramente, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Você é sempre bem-vindo aqui no canal e queria te dar um espaço aí para você dar as suas considerações finais. Então, meu parceiro, foi um prazer estar aqui no seu canal novamente para poder trazer um ótimo conteúdo aqui para os seus inscritos e para você que está com problemas para conseguir crédito, está com dificuldade, já tentou um cartão, dois, três, está com um score baixo porque isso não importa, isso que a gente prega aqui tanto no canal Se Torna Investidor quanto no canal três por aí. O Wesley vai estar deixando aí na descrição o link de dois cartões que você vai conseguir aprovar agora em menos de cinco minutos e aí depois você vai retornar para dar esse feedback aqui para o Wesley sobre a sua aprovação ou no cartão Santander SX ou no cartão Melios. Esses são os dois cartões que mais estão aprovando no momento e com certeza você vai conseguir a sua aprovação. E não esquece de clicar no botão de gostei para mostrar para o YouTube que esse vídeo é relevante e mostrar assim para outras pessoas. E, Carlos, muito obrigado pela sua participação. Pessoal, muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Te desejo boa sorte, forte abraço, tchau, tchau.